Música Boa noite senhores telespectadores do canal Auditrash e gostosões Ah, não sei o que eu tô falando Nós estamos indo agora Pra Caxias Fazer um Tocar um show lá e um rock E até um pagode se repetir Enfim Nossa negra não pode faltar Não, mas agora falando sério Pessoal, aqui tá o Mike Não, eu não vou pedir pra ele olhar pra trás Porque ele tá complicado Ah, ele olhou, ele sempre é sexy Edu olha pro lado O Edu não olha pro lado Porque o que tá passando é o bonde Então, pessoal Não, falando sério Olha a acerração do caralho Ahn Pra vocês que não são do sul Aqui, ó Aqui é o Edu Pra vocês que não são do sul A gente ouviu no rádio Que agora Na capital Tava aproximadamente 10 graus Onde a gente tá indo Eu acho que deve estar entre uns 5, 4 graus pra menos Só que a gente não tá com frio nem de nós Porque nós estamos acostumados com isso E o Gaúcho é um homem muito quente O Gaúcho é um homem muito quente, entendeu? Eu não sei todos, mas nós somos Nós somos Nós somos Nós somos quente E agora parou a acerração porque eu ia mostrar pra vocês, pessoal Ah, eu lembro desse lugar aqui, Michael Agora eu lembrei Não é aqui que tem um negócio que parece que é fritz e freedom? Não, não, tô viajando Nossa, eu viagem desse outro lugar A gente vai de cá Nova Petrópolis, não é por aqui, Michael? Não passa por aqui? É, mais pra frente Mas passa um pouco É o Piá, né? Hã? Piá É isso, Piá, isso É, não, eu tô viajando Então é isso, pessoal Aqui tá Fica uma recordação Nós estamos indo e A gente chegando lá em Caxias Vai demorar um pouco A gente vai fazer mais filmagem E vocês vão ficar por dentro de tudo Um abraço, amiguinhos E teletubbies Dizem, é hora de dar tchau